O que é a diferença do sexo hoje de quando você tinha 20 anos na época da pano chanchada? Ele não muda a essência no sentido de que você tem 20 ou 30, se você é uma pessoa fogosa, uma pessoa alançada, uma pessoa que gosta de sexo, você vai ver, vai ser desde a adolescência. E se você é uma pessoa mais recatada, com mais tabus, eu acho que isso aí também você vai ser o resto da vida. Não são as ocasiões que vão mudar a sua forma de ser internamente com relação ao sexo. Agora, socialmente falando, é claro que isso vai se liberando. As fases que a gente vai vivendo na vida, você vai se liberando conforme te dão essa abertura. A abertura para falar dele, a abertura para lançar um filme que contenha cenas mais picantes. Que eu, aliás, eu acho que quando falei em cenas picantes, a nossa pornô chanchada, hoje em dia, seria praticamente para... Uma novela. Na novela tem mais picante. Acabou. Acabou. Acabou.